Muleque Já o homem Sopra uma da carinha Moleque São covardes Brincão de amar Homens de verdade Sem ter o que é amor Moleque Não tão nem aí Se vão te machucar Já o homem De verdade Se preocupam Com espinhos De uma flor Oh, oh, oh Então você escolhe Qual caminho vai seguir O de cada noite um quarto Ou de um amor pra dividir Você é que escolhe Moleque ou homem Você é que escolhe Moleque ou homem Então você escolhe Qual caminho vai seguir O de cada noite um quarto Ou de um amor pra dividir Você é que escolhe Moleque ou homem Você é que escolhe Ser só mais um Ou ter meu sobrenome Moleque Não tá nem aí com nada Já o homem Chega na hora Marcado Moleque Dá valor aos contatinhos Já o homem Sopra uma da carinha Moleque Moleque São covardes Brincão De amar Homens De verdade Sem ter o que é amor Moleque Não tão nem aí Se vão Te machucar Já homens De verdade Se preocupam Com espinhos De uma flor Oh, oh, oh Então você escolhe Qual caminho vai seguir O de cada noite um quarto Ou de um amor pra dividir Você é que escolhe Moleque ou homem Você é que escolhe Moleque ou homem Então você escolhe Qual caminho vai seguir O de cada noite um quarto Ou de um amor pra dividir Você é que escolhe Moleque ou homem Você é que escolhe Você é só mais um Vou ter meu sobrenome Você é só mais um Vou ter meu sobrenome Muito obrigado